Viva, sou o Paulo, sou escritor e vou trabalhar neste projeto escrevendo o libreto. Ao longo dos últimos anos tive a oportunidade de trabalhar com uma série de artistas de diversas áreas, mas é a primeira vez que tenho a oportunidade de trabalhar na concepção de uma ópera. Por isso estou muito entusiasmado e muito curioso para saber o que é que se poderá fazer em conjunto com esta equipa maravilhosa da Samp e com estes três compositores que tenho a honra de agora conhecer o Pedro, o Nuno e o Francisco. Mas acima de tudo estou entusiasmado com a possibilidade de poder conhecer um pouco das pessoas que vivem e que trabalham no estabelecimento prisional. Tenho vontade de descobrir um pouco das suas vidas e de alguma forma de as transpor para o texto e para a ópera. Sempre acreditei que a arte de um modo geral tem a capacidade ou deve ter a capacidade de nos fazer sentir emoções e questionar certezas. É isso que eu espero ter com este projeto, sentir coisas novas e e questionar as minhas convicções, as minhas certezas, ter dúvidas e poder debatê-las com as pessoas. E é também isso que eu espero trazer para este projeto, a possibilidade de construir em conjunto com toda esta gente algo que faça sentir, mas que também questione. E aí E aí